Olá pessoal, esse aí é o Pedro. Ele mora com seus pais nesse lindo sítio, que tem plantações, mas também muitas árvores e animais. Oi, posso dizer uma coisa para vocês, de coração? Eu amo a natureza e quero que vocês conheçam um grande amigo meu. Ele é bonito, alto, suas flores são vermelhas, lindas, às vezes chega a ficar do tamanho de um prédio de 5 andares e se chama Mulungu. Ele é muito popular e você já deve ter visto ele por aí, no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná. Engraçado é que em cada lugar ele ganha um nome diferente. Vou falar só alguns. Só aqui tem 8, e olha que tem muito mais. Mas apesar desses apelidos todos, o Mulungu tem um nome de batismo dado pelos cientistas. Esse ninguém confunde. Eri... Trina. O seu sobrenome é que varia de lugar para lugar. Mulungu. Especiosa. Fusca. Chingensinhos. Amazônica. Chique, né? Mas chega de papo furado. Eu vou encontrar o Mulungu agora. Estou morrendo de saudade das nossas histórias, das conversas à sombra de suas folhas. Vocês vão ver só que cara maneiro. Vem comigo. Caramba, Mulungu. O que aconteceu com você? O que será que aconteceu? O Pedro disse que o Mulungu era todo charmoso, bonito, com lindas flores vermelhas. Chegou aqui e encontra essa coisa, todo sem graça. Ei, ei, não fala assim do meu amigo não, tá? Olha o respeito. Desculpa, Pedro. Foi força de expressão. Tá, tá. Dessa vez passa. Mas é que isso não tem graça não. Gente, o nosso amigo Mulungu está doente. Mas o que aconteceu? Pedro, você já estudou sobre isso nas suas aulas de ciências na cartilha da Embrapa. Ele está triste, fraco, suas folhas estão amareladas, não tem força para nada e está com a maior dificuldade para se alimentar, pois o terreno à sua volta está doente também, sem nutrientes. É verdade. Já sei. Foi atacado por pragas e está sem forças para reagir. E isso, as pragas estão destruindo o Mulungu com seus ataques. Desnutrido, ele não tem como reagir. Mas espera aí, isso não pode ficar assim não. Eu sou amigo dele. Eu vou salvá-lo. Amigo de verdade é para todas as horas. Vou buscar ajuda. Aonde será que ele vai? Vejam só, o Pedro descobriu como ajudar o Mulungu. Foi buscar ajuda com os super-heróis, os amigos do Mulungu, Gongolo, Rizóbio e a Joaninha. Olá, amigos. Temos uma missão, uma emergência. Nosso amigo Mulungu está precisando de ajuda. Posso contar com vocês? Ele acertou em cheio. Vocês precisam conhecer essa turma. O Gongolo tem o corpo cheio de pernas. Muita gente acha ele nojento e pensa que é perigoso. Deve ser, porque quando alguém o ataca, ele solta um cheiro fedorento para se defender. Mas é só para afastar o inimigo. Ele é inofensivo. O Gongolo é da paz. Agora tem o Rizóbio que não darei para se ver. Vive na raiz da planta e trabalha para valer. Dos nódulos, se abriga e retira o carboidrato. Em troca da proteína para a plantinha, ele é um barato. O Rizóbio, ei! O Rizóbio, ah! O Rizóbio se alimenta de um modo diferente. E parte do seu alimento vem através do sol. Como resultado de um processo conhecido como fotossíntese. O mulungu produz carboidratos e outros produtos ricos em energia. Que são parte dos seus alimentos. Utilizando a energia do sol, o gás carbônico do ar e a água. Mas o mulungu precisa também de proteínas para crescer. Formar raízes, folhas, flores, vagens e sementes saudáveis. Só os carboidratos produzidos pela fotossíntese não são suficientes. É aí que entra o Rizóbio. Que faz uma espécie de acordo com o mulungu. O mulungu deixa que ele more nas suas raízes. Formando nódulos. Dando ao Rizóbio um pouco do carboidrato que obteve da sua fotossíntese. E o Rizóbio, que é uma bactéria e não consegue fazer fotossíntese, dá as proteínas que o mulungu precisa. Simples assim. Um dá ao outro o que o outro precisa. Isso se chama simbiose. Uma palavra formada de dois pedacinhos. Sim, que quer dizer junto. E bios, que significa vida. Ou seja, vida junta. Um vive do que o outro pode lhe fazer de bem. E olha quem vem aí, é a linda joaninha. Voando de garingalho, comendo as coxonilhas. Se alimenta dessa praga que acaba com a plantinha. Pra ela crescer livre, saudável e bonitinha. É a joaninha. É a joaninha. As coxonilhas são uma praga. São branquinhas e pequenas, do tamanho de um grão de areia. Não mastigam as folhas, mas sugam a seiva doce das plantas. Elas furam o mulungu com uma agulha que tem na boca e chupam a sua seiva. É como beber suco de canudinho. Mas aí, entra um exército de joaninhas que atacam esse inimigo. Viram só? Essa turma é demais. Eles chegam e combatem as pragas que destroem as plantinhas. Sem que seja preciso usar agrotóxicos ou inseticidas. Isso é o que se chama controle biológico. Quando um ser vivo controla a população de outro ser vivo de forma natural. Viu? Eu sabia! Todos juntos salvamos o mulungu. É verdade! Juntos somos fortes! Além da sombra e das lindas flores, o mulungu tem outras utilidades. É uma planta com propriedades medicinais. Pode ser usada como moirão vivo para a construção de cercas. E sua madeira pode ser utilizada para a construção de caixotes. Tchau! 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 Tchau!